Olá amigos, vamos fazer aqui um vídeo unboxing agora de uma tampa do motor CHT, tampa da bomba de combustível que a bomba de combustível do motor CHT é mecânica alojada na lateral do motor ali do CHT então eu vou fazer aqui um unboxing, porque como eu estou turbinando o veículo então vai ser adicionado bomba elétrica que é o recomendável e já vou já adquirir aqui no Mercado do Livro o tampão também então vamos ver se é isso ou não embaladinho e aqui está ó olha por ser pesado até hein, por ser pequeno esse tampão vamos ver aqui aparenta ser de ferro fundido pelo peso bom que eles já enviam até com dois parafusos mas parece que não tem junta né mas junta é coisa mais fácil de se arranjar né vende-se aquelas cartulina de junta em qualquer lugar aí de auto peça né que eles vendem por tamanho lá aquelas folhas verdes para você recortar junta né isso é coisa fácil então está aqui olha só o tampão nossa que tampãozinho pesado hein tem umas... não sei quantas gramas deve ter aqui não umas trezentas, duzentas olha pesadinho hein, acho que tem mais de duzentas gramas só esse metal aqui hein estou curioso agora hein e veio também aqui os dois parafusinhos deixa eu só matar minha curiosidade aqui dois parafusos e vai ficar bonito ó oitenta e oito gramas eu falando duzentos oitenta e oito gramas pesadinho tá e aqui os parafusos com arruela e a arruela normal né e a arruela travante beleza então eu vou deixar o link na descrição porque não importa o veículo se é um Escort se é um Gol ou que veículo for que tenha o motor CHT tá é universal no CHT tá bom medidas para quem quiser ver ó deixa eu analisar aqui tá 5.7 e de largura no máximo aqui dá quase que 6,5 né quase que 6,5 6.4 tá bom galera então vou montar no veículo e aí a gente vê aí como é que fica aqui essa tampa tá bom olha aí amigos fiz uma juntinha de papel para ele né tinha colocado uma velha e fiz uma junta de papel certo e ele vai ficar ali ó um antigo que tá aqui a bomba só que não se deve confiar então ele vai aqui ó tá tô mostrando só para vocês terem a noção ali tampa mas eu no caso aqui não vou mais usar eu tava usando por um tempo e agora tô removendo e colocando porque não dá para confiar 100% na bomba de combustível então mesmo carro tendo equipado eu vou manter isso daqui ó isso aqui é o que me salvou ainda bem que eu deixei isso aqui no carro porque travou minha bomba o álcool ele correu lá os carvões e até travou você dá uma pancada ele tenta voltar a funcionar lá na bomba mas trava minha sorte que me socorreu foi essa bombinha aqui ó coloquei a bomba abri a tampa já era o carro volta a originalidade volta tudo original abre a tampa aqui para não ficar mandando tanta pressão né você anda igual o carro original o bom é isso mano tô carburado é isso é uma maravilha tá bom mas tá aí ó mostrar para vocês aí que quem quiser a tampinha vou deixar o link aí na descrição para colocar lá tá